Eu vou tirar minhas coisas pessoais agora do meu celular, tá ligado? Eu vou resetar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou falar, Letícia, ó, o meu iPhone tá zero, hein? Zero, tem nada. Nada dentro, nada. Tá zerinho. Só pra você, se você me dá o seu celular sem zerar. Vem pra casa que eu acabei de formatar meu iPhone 12 e eu vou te dar ele. Quê? Isso, vem pra casa, vem pra casa. Sério? Pode vir. Rapaziada, mano, deixa eu pausar esse som aqui. Eu estou no meu quarto hoje, mano. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Léo da Morte, rapaziada. Velho, é o seguinte. Mano, vocês estão vendo esse iPhone aqui? Mano, é um iPhone 12 Pro, tá ligado? É o meu antigo iPhone. Rapaziada, é o seguinte. A minha irmãzinha, mano, vai fazer uma viagem amanhã, tá ligado? E ela acabou de me falar que ela derrubou o celular dela e a câmera dela tá fazendo um barulho e tremendo, tá ligado? Tipo, não quebrou. Mas, tipo, não dá pra gravar um vídeo e também não dá pra tirar foto, porque a câmera fica... E ela me perguntou se ela podia ficar com o meu celular durante esse tempo e tudo mais, que é o meu celular velho. Só que é novo, tá ligado? Eu tenho uma longa história pra contar de celular, que eu perdi ele e depois eu reencontrei ele. Mas, enfim, isso aí pra ficar com outro vídeo. E, na verdade, eu acho que eu até contei um trechinho já no canal. Se você não viu, mano, vai assistir esse vídeo. Eu vou tentar achar o link e deixar na descrição, demorou? Mas, enfim, isso aí é outro assunto. Mano, eu tô com esse iPhone aqui e eu preciso tirar todas as minhas coisas desse iPhone aqui. Por exemplo, tem minhas fotos, tá ligado? Tipo, tem thumb do nosso grupo, do Renan aqui de motocross. Aqui, ó, o Renan aqui, cara, na Júlia, irmã dele. Aqui a thumb já pronta, tá ligado? É, aqui, ó, eu e minha irmãzinha, quando a gente andou de jet lá em Porto Rico. É que não tá focando, não podia focar, né, ô, câmera. Aqui, rapaziada. Tipo assim, mano, só tem coisa nossa, ó. Lá em Porto Rico, a festa em Porto Rico, o Renan, tá ligado? Tipo, mano, churrasco, é meu celular, mano. Ó, vou descendo aqui, ó, que tem umas fotos com a saveira. Ó, uma foto linda minha, tá ligado? É coisa minha, coronado, chifrudo. É, o que mais tem aqui? Mano, tem eu na saveira, eu nunca postei essa foto porque tá no celular antigo, tá ligado? Mano, várias coisas que você reparar bem, ó, é dia 3 de novembro de 2021, mano. Faz muito tempo que eu tenho esse celular. Tipo, ele tá guardado faz muito tempo e eu nunca mais usei, ó. Pode ver, a última coisa que eu gravei nele foi 3 de novembro de 2021. Eu gravei esse vídeo aqui, ó, na saveira, mano. Ficou muito da hora, tá ligado, ó. Vou tirar o 100 embaixo do senão, tá copyright. Mano, gravei vídeo já, tudo mais. Então, rapaziada, eu tenho dois iPhones, tá ligado? Um iPhone 13 e um iPhone 12. E minha irmã vai ficar com esse aqui. Só que... Mano, eu tenho minhas coisas pessoais ali no meu celular, tá ligado? Eu não vou ali dar pra minha irmã as minhas fotos pessoais, as minhas conversas pessoais pra ela. E ela, né? Ela tem as conversas pessoais dela, ela tem as fotos pessoais dela, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar minhas coisas pessoais agora do meu celular, tá ligado? Eu vou resetar ele. E o que que eu vou fazer? Eu vou falar, Letícia, ó, o meu iPhone tá zero, hein? Zero. Tem nada. Nada dentro, nada. Tá zerinho. Só pra você, se você me dá o seu celular sem zerar. É isso mesmo, rapaziada. Eu vou dar o meu iPhone 12 Pro pra minha irmã. Se ela me der o iPhone dela sem senha, sem nada, me dá tudo. Tipo assim, eu dou o meu e ela dá o dela, tá ligado? E é isso aí. Tipo, sem ela limpar o celular dela. Por quê, mano? Eu quero fazer uma investigação no celular da minha irmã. Se ela ficar com medo de dar o celular, é porque tem coisa aí. É porque tem crush, é porque tem menino na parada. Aí, meu parceiro, aí eu vou atrás, eu vou descobrir, aí eu quero saber o que tá acontecendo nisso aqui. Mas se ela me der de boa, é porque não tem nada, né? Minha irmãzinha, eu confio nela. Então, mano, tá aqui meu celular. Vou tirar minhas coisas que tá aqui dentro. E, mano, já já vou encontrar ela. Eu acho que minha mãe, minha avó, meu pai, minha irmã, tá tudo jantando aqui perto de casa. E minha mãe falou que ela precisava muito pra viajar. Tipo, eu só vou dar pra ela se ela der o celular dela sem senha pra mim. Vamos ver se ela vai aceitar? Bom, rapaziada, eu tô aqui com meu celular. Então, é o seguinte, vamos redefinir ele aqui. Vou entrar aqui em geral. Vai acompanhando aí. Redefinir. E aqui, ó, apagar conteúdo e ajustes. Aqui, ó, apagando todo o conteúdo que tem no meu celular. Inclusive, meu celular tem meu canal logado, ó. Tipo, o Léo da Hort, tá? Tipo, o meu canal, minha irmãzinha. Não pode ficar com meu canal logado no celular dela, tá doido? Canal, rapaziada, é uma responsa gigante, tá ligado? Só você tem que ter acesso. Então, mano, tô mais que certo em, tipo, limpar todo o meu celular antes de dar pra minha irmãzinha. Vai que, tipo, não que ela vai fazer alguma coisa. Vai que ela é roubada ou perde o celular, alguém entra no meu canal e zoa, tá ligado? Muito importante. Então, vamos aqui, ó. Apagar. E agora, rapaziada? Apagar iPhone. Bora. Já era, já era, já era, já era. Mano, agora vai fazer, tipo, apagar tudo, tudo mais. Mano, agora é a hora, rapaziada. Eu quero ver se minha irmãzinha vai querer meu iPhone 12 em troca do iPhone dela cheio de coisa. Porque eu sei que tem coisa lá dentro daquele celular daquela mocinha. Velho, eu quero ver, mano. Então, aqui, ó. Tá apagando já as coisas do meu iPhone. Mano, você trocaria, rapaziada, um iPhone, tipo, que você tem aí por esse aqui? Mas eu sabendo todos os seus segredos, você trocaria? Deixa nos comentários aí, demorou? Mano, vamos ver se minha irmã trocaria o iPhone dela com todos os segredos dela lá dentro com um iPhone 12, rapaziada. Meu Deus, tô empolgada por esse vídeo. Eu já vou mandar mensagem pra minha mãe, já, já, pra ela vir pra cá. Vou ligar pra ela, na verdade. Aí, rapaziada, tô ligando pra minha mãe aqui. Oi, mãe. Oi, Léo. Oi, Letícia. Deixa eu falar com a mãe rapidinho antes de falar com você. Eu ligava com você aí. Isso, mãe. Oi, filho. Oi, mãe, tudo bom? Ô, mãe, eu tô gravando um vídeo aqui que é o seguinte. Você tá perto da Letícia? Sim. Tá no meu voz? Não. Ah, então tá bom. É o seguinte, eu acabei de formatar o celular aqui, o iPhone 12, certo? Uhum. Ela falou que derrubou, a câmera parou de funcionar, que tá tremendo, que tá ruim, não dá pra viajar, não é? Só que é o seguinte, mãe, eu vou dar o meu iPhone pra Letícia. Ah, eu não vou falar. O quê? Não, peraí, eu não vou falar, não vou falar, porque senão é capaz de você contar pra ela e você me esconder. Ó, mãe, seguinte, o iPhone, ó, da Letícia, que era meu, já tá pra configurar, sabe? Tipo, já tá, já, já fiz tudo. É só ela pegar, vem aqui em casa, que eu vou dar pra ela o iPhone 12 Pro, deixa eu falar pra Letícia, isso é isso. Mentira. É sério, fala pra ela vir aqui, deixa eu falar com ela. Mas você quer que eu falo? Não, deixa eu falar. Passa pra ela, então? É, passa pra ela, fala pra ela vir pra casa, que deu certo, eu vou dar pra ela o celular. Tita. Valeuzinho. Oi, Tita. Fala, Letícia. Oi. Ó, vou falar uma coisa pra você, lembra que você tinha falado do meu iPhone? Eu lembro. Que você derrubou o seu e coisou a câmera, que tá tremendo. Sim, eu lembro, tá muito ruim o celular, tipo, muito ruim. Muito ruim? Não, não, tá péssimo, se quiser, eu te mando vídeos. Não, tá bom, ó, você tá jantando os tacavó com o pai, com todo mundo aí, né? Isso. Faz o seguinte, vem pra casa que eu acabei de formatar meu iPhone 12 e eu vou te dar ele. O quê? Isso, vem pra casa, vem pra casa. Sério? Pode vir. Não, não tô, eu tô com o celular aqui na frente, ó. Ele tá escrito olá. É sério, quer que eu te mande uma foto? Eu vou te mandar uma foto no atos da mãe. Só vir pegar. Não, eu tenho uma surpresa, eu quero ver se é verdade, vou chegar e eu vou querer ver. Não precisa mandar foto, não. Eu vou te mandar foto só pra você ver que é verdade, aí você já vem. Beijo, tchau. Tá bom. Beijo. Te amo, tá? Tchau. Tchau, neném. Tchau. É, rapaziada, é isso, mano. O celular tá aqui. E, mano, eu não contei pra minha mãe, porque vai que ela conta pra minha irmã e minha irmã paga algumas coisas. Então, mano, eu ia contar ideia pra minha mãe, só que no meio do vídeo vocês perceberam que eu, tipo, não. Não, 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 não. Vem aqui primeiro, vem aqui primeiro, que eu vou dar a proposta pra minha irmã só na hora que ela chegar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Então, mano, só vai esperar ela chegar por essa porta. E, meu amigo, mano, eu tô mais ansioso que vocês. Sério. Então é isso, rapaziada, só vamos esperar agora ela chegar pra ver se ela vai querer um iPhone 12. E lembrando, você queria um iPhone 12, mano, você, mano, daria seu celular com tudo que você tem dentro. Mano, com segredo seu, tá ligado? Com tudo. Mano, por um iPhone 12? Mano, deixa aí nos comentários e vamos esperar minha família chegar. Ó quem acabou de chegar. Cadê vocês? Olá. Cheguei, chegaram. Chegamos. E aí, Tissa? Vem. Saudade, menina. Saudade. Tá bonita, gordinha. Tô fazendo academia aqui. Não, mas aqui, deixa eu ver aqui. Não, aqui ainda tô tratando. A gente aqui é fácil, que é. Calma, ela pode cada vez, assim. Antes ela era nada, a estrutura óssea do menino era flágio. Agora ela tá melhorando aqui, pô. Ainda flágio. O Léo parece aquele menino da academia que só faz... Um braço, né? Sai daquele esquema da barriga. Calma, gente, a coisa é cada vez. É difícil. Vai ficar sem celular também. Mas não neguei esse negócio, sem nem celular. Será que é verdade? Não tem. Vem cá, Letícia. O celular está aqui. Ó, tirei até o chip, ó. Ó, tirei o chip. Deixa eu ver, né? Ó. Não é meu, não. Ai, que celular que eu falei. É, eu tô falando. Esse aqui é o seu mesmo. Eu não vou te dar o meu, que o meu é o 13. Você acha que eu vou te dar? Não, mas eu tô falando que vai ser aquele lá, né? Tá vendo? Tô vendo. Esse aqui era aquele lá. Hum. O 12. Eu tava comentando, né? É, Letícia. Deixa eu ver seu celular. Tito, como que tá? Gente, olha a câmera. Ó, eu vou querer gravar, né? Ela vai começar a tremer. Só um minutinho que ela treme. Ai, tô vendo. E ó, mostra o barulho. Rapaziada, vê se vocês conseguem ouvir o barulhinho, ó. Coloca em vídeo, tá no vídeo. Deixa eu ver. Ah, é no vídeo? Bom, rapaziada, vamos gravar o vídeo aqui pra vocês. Aí eu vou colocar esse vídeo aqui, do jeito que tá a câmera da minha irmã. Olha o barulho, olha o barulho. Olha o barulho que tá fazendo. Tá fazendo um barulho mó estranho e a câmera tá... Tá ligado? Então, olha aí. Bom, rapaziada, vamos gravar o vídeo aqui pra vocês. Aí eu vou colocar esse vídeo aqui, do jeito que tá a câmera da minha irmã. Olha o barulho, olha o barulho. Olha o barulho que tá fazendo. Tá fazendo um barulho mó estranho e a câmera tá... Rapaziada, vocês viram o vídeo, mano, do jeito que tá. Tá, tipo, muito estranho a câmera dela, tá ligado? Tem a mambi aqui. Ah, por que você derrubou no chão? Se você derrubar, sei lá, no chão, Letícia, é muito caro. Não, eu sei. Mas é o seguinte, mãe, segura a câmera pra mim, que agora... Não, eu ainda acho que é trolagem, porque eu trelei meu irmão, porque eu não sei, aí... Não, você me conhece? Você sabe que esse celular aqui não vai vir fácil. É, você acha que é trolagem? Eu falei pra rapaziada que você vai ter que fazer uma coisa só pra ganhar esse celular aqui. Uma coisa só. Não, ó, eu falei pra rapaziada que você vai ganhar um iPhone 12 se você me dar o seu, agora, assim... Não, mas tem que... E assim você... Não, mas tem coisa aí. Viu? Tem coisa aí. Viu? Não, ó, a gente vai fazer uma troca de celular e você vai me dar só a série. Mas eu quero pegar meu celular e pegar coisa pra cá. Pode fazer. Mas eu vou pagar tudo aqui. Não, sem apagar nada daqui. É isso que eu tô falando. Esse é o preço. Esse é o preço. Eu vou te dar o meu, você me dá o seu. Do jeito que tá. Do jeito que tá. E aí? Então, meu Deus. Viu, rapaziada? Eu tô sabendo que tá tendo coisa aqui. Ah, Lesslie. E aí, você vai... Mas se... Ó, é um 12 por um celular. Eu não sei qual que é isso, eu acho que é o... Eu acho que é o 7. O 7? Não, é o X. É o X. É o seu antigo. Não, o X é o 10. O X ele tem a câmera de assim, ó. Ah, é o 11? É o 11. É, é o 11. É. Mano, é o 11. Você quebrou um celular 11, Letícia. É um rebelde. Não sabia que era tudo isso. Esse é o 11 Pro Max. É o seu. Era o meu antigo. Era o seu antigo. O antigo do antigo. Rapaziada, você quebrou tudo. Esse daí, na verdade, filho, é aquele que você ganhou das horas. É verdade. Que você se matou na água. Eu fiquei pra ver esse celular aqui, velho. Eu fiquei... Eu coloco um pedacinho aí, editor. Aê! Vai, vai, meu pé. Mano, tá porra de verdade? É de verdade mesmo? É o 11 aqui, né? É o 11. Mano, vocês viram, velho. Eu fiquei no gelo. Mano, na competição das OMO que fizeram. Eu fui o último a sair. Não, foi muito bom aquilo. Mano, eu ganhei o iPhone. E esse iPhone eu dei pra minha mãe. Minha irmã ou boa da minha mãe. E aí, você vai querer... Não, você espera, né? Esse iPhone, na verdade, é meu. Então, eu vou pegar pra mim. Ixi! A gente chegou com o coelho e não fica sem nada? E agora você tem esse. Agora você tem que passar. Mas eu tenho que passar. Tenho que pegar esse negócio. Você vai querer fazer a troca? Mãe, eu quero meu WhatsApp. Eu quero minhas fotos. Tudo aqui, ó. Pode fazer. Mas você vai deixar as coisas aqui? Você vai excluir? Não, eu quero excluir porque tem fofoco aqui. Eu quero saber da sofoca. Eu quero saber da sofoca. Letícia, você não vai me enganar. Mas tem fofoco. Ou é. Ou é. Ou não é. É o 12 pelo 11. Mas eu vou poder pegar minhas coisas e tacar aqui? Sim. Tipo, tudo? Tudo. E aqui vai ficar do jeito que tá. Só que não pode apagar. É igual tá aqui, ó. Ó, vou te explicar. Eu tinha o 12. Tenho o 13. Não, eu tinha... Tudo que tá no 12 vai pro 13. Só que no 12 ainda tava. Eu acabei de formatar. É que assim... Mas eu vou perder a conversa? Tipo, tá aqui. Não, ela tá fazendo. É mais a conversa. Porque eu sei que foto dá pra pegar. Não. Não, não dá. Eu acho que não. Eu tenho fofoca. É fofoca, tá? Porque a fofoca fica aqui, ó. A cabeça que fofoca fica. E aí, Letícia? Você vai aceitar ou não? Vou querer esse. Só que é assim. Eu quero as coisas aqui. Mas você vai deixar o celular comigo? Vou. Mas eu preciso das coisas pra cá. Ah, então tá bom. Eu vou investigar, rapaz. Eu vou fazer um vídeo. Agora ele vai fazer uma investigação. Investigando o seu celular. Mas eu posso pegar as coisas pra cá. Pode. E apagar depois. Não. Não. Olha essa senha. Vamos fazer aqui na brindade, rapaziada. Acertei. Já sabia, sim. Eu sabia, né? É, já sabia, sim. Ó. Vai. Ó, rapaziada. Não. Olha aqui, ó. Já vai conectar. Nossa, velho. Que chique. Deixa eu ver. Nossa. Tão rápido assim? Mentira que é assim. Ah, como que vai funcionar se o... A câmera tá quebrada. Ah, a câmera tá ruim? Finalize o novo. Aqui, ó. Deixa eu colocar a senha. É aquela senha lá? É, é a mesma senha. É, na verdade, você tá colocando tudo desse celular pra cá. Ah. Entendeu? Você não vai me agradecer, não, menina? É que eu tô com medo desse celular. Ela tá presiva. É que eu tô com medo dele. Eu tô dando iPhone 12 pra minha irmã. 12 Pro com 250 GB. E ela tá com medo que tem no celular dela. Você acha que eu devo fazer uma investigação ou não, rapaziada? Me dá um abraço aqui. Obrigada. Você tá feliz? Eu tô muito bem, mas eu tô... Sei lá, mas o medo tá maior. O medo tá maior? Coloca sua cara aqui. É aquele celular que pode ter me. Aí ele pode ficar bravo. Mas por que ele ficaria bravo? Não sei, depende. Você vai ver. Aí, ó. Tá fazendo, rapaziada. Face ID aqui do rosto dela. No celular novo. Não, mas eu acho que não vai dar certo. Porque agora eu tô bonita. Depois quando eu fazer a minha face... Vai tá feia. Vai tá feia. Vai tá feia. Ai, rapaziada. Gente, vocês trocariam o seu celular com tudo que tem dentro por um iPhone 12? Mano, deixe nos comentários que eu quero saber muito essa resposta. Muito. Eu não sei como eu tô fazendo isso. É porque você quer... Você quer os dois. Não, que dois? O quê? Que tá louco? Não, não. Ele tem que ficar guardadinho na minha gavetinha, igual o meu set que tem lá. Era isso que tinha esse aqui. Tava ali na minha gavetinha, guardadinho, igual o meu. Não, quer fazer igual esse. Não, agora esse aqui vai ficar na minha gavetinha, guardadinho. E eu vou... E agora? Vou fazer um vídeo averiguando aqui. Não, não vou fazer nada. Porque eu não tenho nada pra ver ali. Então tá bom, deixa aqui. Vou fazer. Não, depois você vê então. Com todas as... Com todas as coisas. Gostou, né, mãe? Gostou. Mas vai descobrir todos os seus segredos agora, Letícia. Todos. Você tem alguma coisa a temer? Não, demora o iPhone. Você tem, né, Letícia? Rapaziada, esse vídeo aqui é muito bom, mano. Esse vídeo aqui é muito bom. Mano, vamos terminar de passar as coisas aqui, ó. Que eu acho que vai... Você não tá fazendo o cacete, ó. É que eu não sei mexer. É, você tem que ler, preguiçosa. Ah, tem que ler. Você tem que ver se você quer baixar do iCloud ou se você quer voltar tipo normal, transferir do iPhone. Qual que é o melhor? Eu acho que dá iCloud, porque tudo que vai estar aqui... Então como faz? Só clicar na tela. Mas já vai passar? É. Nossa, isso é tão boa assim. É. Tá indo. Rapaziada, vamos fazer aqui então a transferência de arquivos aqui, ó. Aceita. Tudo que tá desse tá indo pra esse, mas o que tiver nesse vai continuar nesse. Eu não sei se foi uma boa... Mano, eu acho que eu... Você tá lascada. Eu acho que era só arrumar esse celular, mano. A câmera, a gente tá tudo certo. Agora você quer arrumar, né? Vou clicar agora. Eu acho que aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Continuar. Continuar. Restore seus dados. Continua, continua. É legal. Ah, tá. Mano, daqui a pouco a gente vai voltar e vamos ver se vai passar todas as coisas pro celular aqui. E... Letícia vai estar de iPhone 12 para a grande viagem. E isso aqui, ó. Vai ser um presente... Vai ser um presente de 15 anos que você vai fazer. Nossa. Galera, convence a minha mãe de eu fazer uma festa de 15. Debutante. Meu sonho de criança. Seu sonho é tudo, hein? Seu sonho é tudo. Seu sonho é viajar, seu sonho é ter um iPhone. Rapaziada, vamos configurar aqui já que não é volta. Rapaziada, depois de um tempinho, se liga. Olha, Letícia, qual dos dois você vai querer agora? Porque esse aqui mesmo já tá com as coisas. Então eu posso ficar com esse aqui? Você vai embora com esse mesmo? Eu vou ficar com esse. E eu vou ficar com esse? É. Com o seu? É. Tem certeza? Não. Rapaziada, é isso. Tá confiscada. Amanhã. Eu vou dar uma olhadinha nele, tá, Letícia? Vai estar aqui, ó. Sério? Na minha gaveta de tranqueiras. Sério que vai estar aí? Quando você estiver dormindo, eu vou pegar de volta. Eu vou trocar de lugar, então. Você vai dormir aqui, né, filho? Letícia, eu não tô vendo um obrigado. Não tô vendo nada. É que eu tô com muito medo, mas eu tô muito feliz por você ter me dado um celular novo, porque eu tava precisando muito, 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 muito. Então dá uma abraça. Ah, você viu como que tava, né? Ah, eu vi. Mas obrigado, feliz. Feliz demais. Só que assim, tô com medo, como eu te falei. Mas não tem nada demais, eu acho que eu me lembro assim. Sabe, uma conversinha? Com aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Letícia, eu vou estar diante de você, tá? Eu vou estar averiguando o celular dela, rapaziada. Mano, então é isso. Gostou a tinta do seu celular novo? Amei, muito feliz. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra aqui. Se você gostou, deixa o like, mano, e aguarde o vídeo. Mano, olhando o celular da minha irmã. Eu vou investigar você. Eu vou investigar mesmo. Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou colocar gravação de tela e vou mexendo em tudo. E vocês vão olhando junto comigo, demorou? Vai dar um vlog de uma hora. Não, eu vou dar uma olhadinha. Que medo. Você se prepara, tá? Olha isso. Tchau, mãe. Tia, eu tô com o celular novo. Tchau, filho. Obrigada. Tchau. Tchau. Sempre fazendo tudo pra agradar todo mundo. Obrigada mais uma vez. Sai daqui perto da cabeça. Vai pra lá. Vai embora. Achou? Pega o celular que eu te dei novo. Usa a capinha, tá? É, Jopim, de verdade. Nossa, que linda. Nossa, que linda. Rapaziada, aqui, ó. Colocou a capinha. O Thiago me deu essa capinha aqui. Tá um pouquinho amarelada já do tempo, mas... Eu tô fazendo um bucho. É o que tá tendo. Bora, Tita. Vai embora que eu quero dormir, rapaziada. Agora são... Olha o que elas são, rapaziada. Meia-noite e vinte e nove. O Thiago me pede um celular pra eu fazer essas coisas. Sai daí, menina. Essa é uma despedida. Despedida? Eu vou despedir sua cabeça. Despedida. Ou no meu pé. Vou chutar o seu daqui. Vai embora. Mãe, pega ali. Vou te vir pra cá. Tá bom, tá bom. Obrigada, Léo. Gostou do celular? Mas, mãe, pega ali pra ele não ver nada. Vaza. Vai, vai, vai. Muito obrigada. Vai embora. Vai, vai, vai. Vai você também. Tchau, filho. Deixa eu pegar. Isso aqui é meu, calma. Tudo bem, deixa o meu carregador aí. Vai, 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 vai. Vai, deixa eu ver esse aqui. Corre. Ai, mãe, eu também quero, eu também quero. Eu quero assistir esse vídeo do Léo. Eu tô curiosa também já. Eu quero ver tudo que tem aí. Tchau, filho. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, Tita. Beijo. Obrigada. Gostou do celular? Não, minha, minha, minha. Então tá bom. Tchau. Beijo. Rapazada, vou despedir esse vídeo por aqui. Dá um beijo aqui. Beijo, like. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu. Falou, gostou mesmo? Amei, gostei, mas aqui e lá eu não gostei não. É, mas a intenção do vídeo foi isso. Ai, meu Deus. Faz um apoio pra rapaziada. Fui. Fui.